Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês que DJ Ive surpreende todos os fãs ao vir com o fit com o Natanzinho Vem entender Mas antes do meu dia o assunto, eu gosto de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para vocês Lembrando toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando que não se esqueça de um canal de entretenimento Eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Pois é rapaziada, a notícia que eu vou trazer pra vocês hoje é envolvendo DJ Ives Desde que ele anunciou em suas redes sociais que está vindo com seu novo CD Vem surpreendendo todos os seus fãs e seguidores ao vir com suas parcerias Onde é uma das primeiras que ele anunciou foi com o Massinho Sensação Posteriormente ele surpreendeu aos fãs falando que estava vindo com o fit também com o MC Dani Como vocês sabem, MC Dani se pronunciou em suas redes sociais Também ela foi no podcast Onde ela falou que ela era muito grata ao DJ Ives por tudo que ele tinha feito na carreira dela Porque pra vocês que não sabem, foi através de DJ Ives que MC Dani ganhou grandes proporções na música nordestina E hoje sem sombra de dúvidas com o seu remix, ela é uma das principais cantoras do Pizeiro E hoje mais cedo o DJ Ives anunciou em suas redes sociais, mais precisamente lá nos seus stories no Instagram Que está vindo com a parceria com o Natanzinho Onde pegou todos os seus fãs de surpresa O porquê MC você está falando isso? Como vocês sabem, logo ali quando o DJ Ives aconteceu aquele caso lá com ele, o Natanzinho se pronunciou Inclusive eu trouxe um vídeo há alguns tempos aqui atrás Se você voltar, um negócio que eu trouxe muitos vídeos falando sobre o DJ Ives Mas foi um dos vídeos que eu trouxe, as pessoas até estavam falando que era minha mentira e tal Eu falei, gente, se vocês forem analisar o pronunciamento de Natan e o pronunciamento de Zé Vaqueiro Todos os dois pronunciamentos partiam ali de assessoria de imprensa Ou seja, os caras meio que ali, querendo ou não, foi obrigada a... Os empresários vão lá e falam, você vai ter que falar isso e isso E o cara vai lá e fala até porque é o trabalho dele Ou seja, como eu falei no vídeo que eu falei anteriormente A amizade dos caras ali sempre continuou Nas frentes da câmera é uma coisa, até porque a galera ia querer cancelar Mas por trás, claro, a parceria continua Outra coisa também que eu trouxe recentemente A galera até estava me criticando Eu falei, gente, ninguém sabe o que foi que aconteceu internamente entre Sean de Avião e DJ Ives Ninguém sabe que Sean de Avião foi lá visitar o DJ Ives quando ele estava preso ou não Até porque, acredito, se ele foi, ele não quis aí explanar para a mídia Outra coisa que vem me chamando a atenção Eu estava falando recentemente nas redes sociais Mas Sean de Avião, ele meio que toma conta ali de um perfil no Instagram Que eu não vou citar o nome aqui E sempre eu vejo lá esse perfil que Sean de Avião, ele gerencia Vai lá e comenta nas publicações de DJ Ives Na minha concepção, a amizade entre a galera da Vibe ali continua E assim, rapaziada, querendo ou não Os fãs que meio que colocaram assim essa rivalidade ali Entre os integrantes da produtora Mas enfim, eu vou mostrar aqui para vocês os stories de DJ Ives Onde ele confirma aí a parceria com o Nathan E aí rapaziada, como vocês viram Foi essa música aí que DJ Ives anunciou lá nos seus stories no Instagram Porém eu estava dando uma analisada antes meu de fechar o vídeo Eu estava editando e resolvi regravar esse vídeo para vocês essa parte Porque eu não sei se essa música aí vai ser um feat com o Nathanzinho Ou Nathan vai gravar aí essa composição de DJ Ives Isso que eu não sei Aí eu estou só repassando para vocês a informação Porque o vídeo que eu editei até o momento que eu deixei a música para vocês Eu pensava que a música iria ser um feat Porém eu fui dar uma analisada melhor Não dá para saber se ela vai ser um feat Ou ela vai ser aí uma música que Nathan vai gravar de DJ Ives Então uma coisa é certa, rapaziada Esse CD de DJ Ives, sem sombra de dúvidas, vai fazer um grande sucesso Porque parceria boa, cara Tem demais Olha, MC Dani é uma das mais tocadas do país Na atualidade dentro do Piseiro Macinho Sensação tem, eu acho que é 3 ou é 4 ou é 5 músicas Dentro do Top 100 do Spotify Brasil Ou seja, o cara é um verdadeiro sucesso Nathan também está estouradíssimo demais Entre Macinho Sensação e MC Dani E ainda outra coisa que eu não falei Que ele anunciou também Que está vindo parceria com DJ Guga DJ Guga é estourado aqui em SP Então assim, na minha concepção Esse CD vai vir muito top Outra coisa que eu vou mostrar aqui para vocês É que DJ também recebeu a presença de Jonas Esticado Lá em sua casa E ele compartilhou também Esse momento aí nos seus stories E aí, quem chegou aqui em casa agora Boca cheia, mas Tá certo aí? Não faz? Vai um cuscuzinho aí Chegou na hora certa Tá certo Vou até sentar logo Senta aí, meu filho Está à vontade E aí, meu chefe? Vai que tá as coisas aí Chega pra cima Chega pra cima Fazer em rever É que só faz sombra, viu? Oi? É que só faz sombra 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 Já é sombra Tá magro, meu filho Tentando, né? É isso Pois é, rapaziada É aquilo que eu sempre falo Para as pessoas que eu conheço, cara Nem tudo que a gente vive A gente posta Muitas das vezes Os caras foram lá Visitou o DJ Ives A amizade continuou Claro, na mídia É porque a mídia Querendo ou não Ele iria cancelar Então, assim Como diz aquele ditado Não que prejudicou Coisa e tal Mas melhor você perder um Do que perder vários Então, mesmo assim Se o DJ Ives estava sendo Bastante cancelado Se todo mundo Passa logo ali Em cima do momento Se você fosse a favor Você a favor Todo mundo iria ser cancelado Então, assim As coisas passaram O DJ Ives está limpando Sua imagem Com certeza ele vai fazer Muito sucesso ainda Além do que ele está fazendo E as coisas vão continuar aí E certeza, rapaziada Logo, logo Ele vai estar produzindo Alguns artistas da vibe Aí, vocês podem notar Mas, enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Eu desejo muito sucesso A ambos os cantores Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou É só deixar aqui nos comentários A sua opinião Pois o seu comentário É super importante Um abraço E até qualquer momento Não se esqueça De assistir o videozinho Que está aparecendo aqui E aí 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 E aí